Bom galera, eu vou fazer aqui o modo história Eu estou muito ansioso para ver a cena no final Eu vou ir com... Eu vou ir com a Rinco mesmo Lembrando que no final, o último modo história Que a gente fez, a última fase, era... Teve um encontro com o Black, que é um novo vilão Antes o vilão era a Astaroth, agora é o Black Eu lembro que a cena final do último episódio Era a Astaroth lutando contra o Black, alguma coisa assim Porque ela tem muito poder e ele também Então daria uma boa luta entre eles É, mas agora eu não sei o que esperar Porque é assim, uma oportunidade de ouro Talvez eles vão atacar ele, elas vão atacar ele Não sei, lembrando que a Ingrid está do lado do Black E mais, quem está do lado dele? A Oboro, né? Se eu não me engano, a Ingrid e a Oboro estão do lado do Black Quem está do lado da Azag É, todas as Taimanins E aparentemente, a Astaroth está fazendo um papel meio de... É... Meio de... como eu posso dizer? Antagonista, né? Nem vilã Nem... Nem companheira parceira da Taimanins Tipo uma antagonista assim Porque ela enfrentou o Black Então ela tem que ter esses próprios dela Ela não compactua com as coisas dele Vamos lá ver Tá tendo a luta, né? Tá tendo a luta, né? Não vou passar rápido aqui Porque... Se você quiser ler, você... No jogo, você pode ir lendo, traduzindo Então eu vou passar rápido aqui pra não ficar muito longo o vídeo também A Azag é a líder das Taimanins Tá? É... A Sakura e a Yukikaze São as três coadjuvantes A protagonista é a Azag Porém, ela não é a Taimanin mais forte, tá? É... Hoje, no universo Taimanin Tem Taimanins Que são bem mais fortes do que as... As três principais, né? A protagonista e as duas coadjuvantes A Astaroth mesmo aqui Na história, ela já é mais poderosa que todas as Taimanins juntas Como a gente viu É... Todas elas juntas não conseguiram Deter a Astaroth Ela acabou enfrentando elas Ela tem muito poder E eu não lembro o que aconteceu Mas a Astaroth acabou indo embora Por algum motivo que eu não lembro Faz tempo que eu fiz no modo história É... Aí surgiu a Sora e uma outra lá A Sora Que apareceram depois E a Sora É... Criação Da Grammory Games Então, ela não é uma criação Da Lilith Store Se eu não me engano Não existe ela no universo da Lilith Store A Sora é uma criação exclusiva Da Grammory Games Para o jogo Avatar Taimanin Isso é muito bom Tá? Porque... Eles querem uma história pra Sora Muito legal Então, eles ficam livres Pra poder fazer qualquer história com ela Colocá-la em qualquer história Isso é muito bom É a liberdade que eles tem com a Sora Aparentemente, a Nua tá do lado das Taimanins Vieram desesperar A Nua, ela... 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 Sempre demonstrou ser do bem Tipo, tá do lado deles Mesmo ela sendo... Tendo uma ligação, uma conexão com a Astaroth Tendo uma ligação com a Astaroth Mas... Eu quero ir lá Vamo lá Tá no Waze, né? O modo história sempre tá no Waze As cenas, tudo E no Waze é fácil, né? O próprio nome já diz Então vai ser muito fácil aqui Bom... Tela diferente Gostei do cenário Bem legal É divertido jogar Assim... Olha que da hora Cara, o cenário tá bem legal Trabalhando bem no cenário O jogo tá crescendo, hein? Tá crescendo bastante o jogo Vamos ver... Acho que esse monstro já tinha Não é novo Se for novo... Eu me enganei Mas acho que já tinha, se não me engano Eu estou ansioso pra... Pra cena, eu quero muito ver A cena Talvez vai ter uma batalha Eu acho Uma luta Eu não vi ainda Não vi nenhum spoiler Nem nada Então eu vou estar vendo Pra primeira vez aqui em vídeo Falando sobre a skin da Astaroth Cara, eu gostei muito Muito Além dela dar uns atributos bem fortes Que é ataque e defesa São ótimos Ela também Ela também vai trabalhar com debuffs Ela também vai trabalhar com debuffs Não só Crítico, né? Porque... Quando... Quando... A Serpenti Blades dela Quando Krita dá mais dano Mas... Agora com debuffs também Ou seja Então isso Maximiza ainda mais o dano dela Então ela vai ficar um monstro, sabe? E... Se eles colocarem mais andares em dezembro Na Arena Tower Provavelmente eu irei com Astaroth Porque ela vai estar... Bem forte É... E esse negócio de lançar o pacote sem a suporte E a suporte que você pega no gacha Como free to play Eu gostei muito Porque além de reduzir o preço do pacote Da... Da skin exclusiva lendária dela Que é essa de Deusa do Sol É... Ela também... É... Possibilita a gente de... Ter acesso... A esse pacote Eles podiam fazer isso com a... A Anne Rose, né? Deixar o pacote dela Só com ela Não precisa vir skin Não precisa vir suporte Nem precisa vir também arma Só ela Eu acho que ia custar... Na boa Uns 15 dólares Eu acho Porque... Vai vir a suporte A arma e uma skin E o preço é 45 dólares Se tirar skin Tirar suporte Tirar arma UR Tirar as gemas Também ficar só... 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 A personagem 15 dólares, mano Tem que ser dizer que Muita gente ia conseguir comprar Entendeu? Então vai ficar bem mais viável Do que 45 dólares 45 dólares Convenhamos é 200 e poucos reais, né gente? Não dá 200 e poucos reais Numa personagem só Que... Divide arma Não tem nem arma exclusiva Para ela E que aparentemente Eles não vão Lançar skins novas Para ela Por um bom tempo Porque ela não foi bem aceita Pela comunidade De jogadores Principalmente do Street to Play Que são a maioria, né? Então... É... Não é vantajoso Investir nessa personagem Porque... Não sei se irá vir skins Para ela Então seja... É... Isso é mais uma desvantagem Para ela Porque skins Vocês sabem que dá atributos Só que os atributos das skins Não são compartilhados Entre Taimanins, tá gente? Não são, tá? É... Se eu tenho 20 skins Na Azag Só minha Azag Vai ter os atributos Daquelas 20 skins dela Eu posso pegar qualquer outra personagem E não vai receber os atributos dela Tá? Eu já fiz os testes Em uma outra conta Onde eu fiquei só com uma personagem Só pegando atributos Pegando skins E aí eu fui Aí eu primeiro Eu testei Ataquei sem Em nenhuma equipe Nenhuma delas tinha equipe Aí que que eu fiz? Eu fiquei atacando Com ataque básico Daí eu gravei É... O dano do ataque básico De todas as Taimanins Eu acho que ela tava com quatro Aí... Gravei Beleza Aí eu comprei duas skins Pra Azag Aí eu fui Dar ataque com a Azag Deu mais dano Comprei duas skins que dão ataque Deu mais dano Aí eu fui na... Na Sakura Na Yuki Kaze E na Rinko Quando eu fui gravado na Taki O dano delas continuou Continuou o mesmo Antes da... Da Azag Eu ter comprado a skin da Azag Então... As skins da personagem Não tem atributos compartilhados Entre outras Taimanins Então... Se você tiver 20 skins De uma Taimanin só Todos atributos daquela 20 skins Vão ser somente Daquela Taimanin que você comprou a skin Ele não compartilha com outras Taimanins Não compartilha com a sua conta Não, tá bom? Então... Por isso Que é bom você Não ficar espalhando skins E outras Taimanins Que você não vai julgar Tá? É... Eu no começo Eu comecei a me focar E comprar skins Só das 3 Taimanins principais Que eu... Queria que me carregasse no jogo Que eu tinha melhor jogabilidade Que eu conseguia jogar melhor Que mais me identificava Com o estilo de gameplay E que era fácil pra mim Poder passar das fases Porque por exemplo Tem gente que tem dificuldade De jogar com personagens Que tem uma gameplay De um jeito Mas tem facilidade De jogar com personagens Com gameplay de outro jeito Então não adianta Você pegar uma pessoa Que ela é muito boa Com personagens Ataque a distância E entregar pra ela Uma personagem De ataque de perto Ela vai se dar muito mal Porque ela não sabe jogar direito Com ataque de perto Mas ela é excepcional Com ataque de longe Então é isso Tá? Não fique espalhando skins Em Taimanins que você não vai usar De início Você vai ter que focar Somente Em skins Nas Taimanins principais Da sua conta As 3 primeiras Que é uma vermelha Uma Taimanin azul Não escolha 3 taimanins Da mesma cor Porque vai ser Muito difícil Você despertar elas Porque gasta cristais Azul Vermelho E cristal verde Então por isso Que é o ideal Você escolher uma taimanin De cada cor Para você Upar E despertar Porque precisa de cristais E cada cristal Tem uma cor É Tem uma cor É Que É É de acordo com a Taimanin Que você vai despertar Tá? Eu Meu primeiro time Foi Foi É Qual que era? Cara Eu nem lembro Quais foram as primeiras Que eu despertei Eu lembro que Tava Era Era Kirara Depois que eu finalizei o andar 75 Cheguei a 100 mil de poder com elas Aí Eu comecei a A Procurar Upar outras taimanins Comprar outras taimanins Upar outras Só Depois que eu Finalizei o modo história E finalizei os andares Tá? Porque nos andares Você vai ganhar recompensas Que são essenciais Para a sua conta E você vai ganhar cristais de despertar também Entendeu? Então nos andares Você ganha cristais de despertar Para despertar taimanins Você ganha aquela pedrinha Que aumenta a up skill da arma UR Para chegar com ela para 5 barra 5 E você também ganha aquela Aquela poçãozinha lá Que aumenta a up skill da suporte UR Que é para você chegar com ela Caramba É para você chegar com ela No 5 barra 5 também Por isso que é muito importante Você fazer a arena power Porque você vai avançar muito A sua conta no jogo Tá? E eu lembro Que eu Tava juntando muito cristais de despertar Fazendo a arena power Bom, estamos na penultima fase Estamos chegando no final E vai ter a cena É tão curioso para ver a cena Como que vai ser Se é uma batalha Ou vai ser só o diálogo Que está escrito assim É a oportunidade de ouro Provavelmente O que dá a entender pelo título É que Elas vão ter uma oportunidade de ouro Para poder atacar ele Ou vencer ele Alguma coisa assim Espero que não seja de vencer Mas de atingir ele De certa forma Para ele poder ir embora Fugir E ele Elaborar um outro novo plano Para atacar elas Ia ser legal Porque aí Ia estender mais a história Ia continuar com mais história Poder lançar Mais Mais capítulos Da história Fica legal Elas não vencerem Ele agora Seria bom Ele só tipo Dá uma fugida Né? Olha a Ingrid aí Alboro foi a chefe anterior Eu acho que provavelmente A Ingrid é a chefe agora Da penúltima fase Ingrid e Kirara Ó Kirara versus Ingrid Legal Lembrando que o maior evento que teve Foi da Kirara e a Ingrid O melhor e maior evento de todos Foi bem grande o evento Viu? Bem grande Elas estão se enfrentando A maior O maior ataque base do jogo É a Ingrid E a maior defesa base do jogo É a Kirara Daria uma boa luta O evento da Kirara e da Ingrid Foi enorme Foi muito bom Foi uma Um É Era uma época Que ninguém nem reclamava de Akita Manin Tipo Você ia encostar A gente não tinha nenhuma reclamação do jogo Nada Zero É E é muito raro Você ver Um jogo Onde eles fazem A empresa faz postagens E não tem nenhuma reclamação de ninguém Só elogios E era assim nessa época As reclamações As reclamações começaram a aparecer Quando eles queriam Quando eles É Queriam colocar Não As reclamações começaram a aparecer Lembrei agora Quando Depois que a Hin Ganhou A Aquela Aquela mulher Que apresenta O canal oficial Desde a Taimanin Aquela loira Aquela mulher Acho que esse nome dela Ela tipo Fez desdém com a personagem Falando assim Eu não sei quem é Hin Quem é Hin Quem é Hin Aí desde E Tanto é que virou meme Um desenhista no twitter Um desenhista Jogador de Taimanin Fez um meme Onde ele desenhou Essa mulher Falando essa frase No desenho Como se fosse um mangá Uma página só E Falando isso Ela falou assim Quem é Hin Não sei quem é Hin Aí aparece a Hin Atrás dela enorme Bem alta Bem maior que ela E zoando o cabelo dela Tipo Puxando o cabelo dela E tipo Bagunçando Um negócio assim Não é nada violento É só um meme Bagunçando o cabelo dela Pra mostrar quem ela é Aí desde então Aí foi a primeira reclamaçãozinha Como assim Ela apresenta o canal oficial Não sabe quem é Hin A Hin ganhou Ninguém quis procurar saber quem é Aí foi a primeira reclamação Desde então É Nós vemos que há É Dois tipos de 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 Lados Na IPs O lado comercial E o lado Dos desenvolvedores Os desenvolvedores Sabem muito sobre O universo da Manin Já o comercial Parece que não sabe tanto E E o comercial É o que posta no Twitter É o que posta no Facebook É o que posta no Instagram É o que posta no Youtube E o comercial Começou a fazer algumas Cagadas Tá ligado Começou a pisar na bola Com algumas coisas Aí começaram a ter retomações E tal Aí Os desenvolvedores A Grammar Games Queria lançar A personagem Só que o público Fosse escolher Foi assim a Hin Então Começou a lançar Foi o maior sucesso Porque era votação pública É uma coisa democrática Aí foi o maior sucesso Aí Quando chegou na vez Na última votação Que eles colocaram A Anne Rose Na última votação É Estava escrito lá Que ia ser um personagem jogável E todos Estavam sendo gratuitos Free to play Você comprava por gemas Depois de um personagem Lançado Depois de uma semana De lançamento Uma ou duas semanas O personagem ficava Desconeio para você comprar Por gemas Free to play Aí Colocaram a Anne Rose Eles colocaram a Anne Rose lá Foram eles Não foram os jogadores Que pediram Não foi a comunidade Que pediu Foram eles Até porque Ninguém Não Não tinha Numa menção da Anne Rose No jogo Até porque ela não pertence A Ela não tem A Grammar Games Não tem os direitos Dela Ela Nunca teve o suporte dela Nunca foi mencionada No jogo em nada Não sei porque Eles colocaram ela lá Eu não sei porque Ou foi algum erro Não sei Mas colocaram lá E eu acho que eles colocaram Porque Talvez eles tinham Pretensão E fazer uma collab futura Lá na frente Eles só colocaram Pra dar tipo Easter Egg Só que eles não esperavam Que essa frase fosse ganhar Eles não esperavam por isso Então Ela acabou vencendo E Antecipou essa collab deles Que eles tinham A pretensão de fazer Ano que vem Provavelmente Eles iam avisar Antes Tudo aí Ela ia vir Como o P2i Mas a gente já tá preparado A gente já tá avisado Antes Entendeu? Mas não Então Meio que adiantou isso Aí o lado comercial Não soube explicar Não soube divulgar Não soube contar Já o lado Da Os desenvolvedores Eles Explicaram bem Dentro do jogo Tava tudo escrito Dentro do jogo Não soube explicar Não soube explicar Aí tipo Ficaram lançando coisas Nada a ver No canal deles No twitter No twitter Que é outra É outra É um tipo assim Parece que tem dois setores lá O setor do youtube Do insta E o setor do twitter É totalmente diferente Do setor que trabalha Pro youtube e pro insta Totalmente diferente Parece que o setor do 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 twitter e do face É um O setor do Do insta E do youtube é outro É o que parece Porque mano Aí lá no twitter Eles se desculpando E tal Daí os desenvolvedores Decidiram dar Um monte de recompensas Para os jogadores E vocês viram Demos várias recompensas No jogo Para compensar Esse mal entendido Que houve Depois Foi explicado Que eles não tem o direito Dessa personagem Porque É Uma explicação Que me deram Que um inscrito me deu Foi assim É Ó Cês viram Esse chefão aqui E o black Parece que eles estão juntos Não sei Depois eu vou dar uma lida depois Não Não Acho que eles não estão juntos Não Ó Tem uma batalha da hora E Onde eu parei? Como é que estou vendo aqui? Astarote É Então São três O black É do mal E esse mundo do mal Astarote é a antagonista Ela não está nem como vilã mais atualmente Nem mais também Nem como parceira das tamaninhas Ela está Sendo a rainha do inferno A posição dela Onde ela Ninguém manda nela Ela faz o que ela quiser E é isso Só que ela não aparenta ser malvada Maléfica não Mas esse daí parece ser malvado Rei da morte Ele e black também sabem que ele é vilão Ele é mal Astarote daria conta dos dois Quem Quem acompanha Um pouco De Taimanin 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 a série É Um pouco sabe que ela tem poder Para vencer os dois Só que aqui eles não estão explorando isso ainda Talvez eles vão explorar isso mais depois Bom vamos ver aqui Legal E a pessoa se desse para jogar com black Ia ser top em Cara não sei se eles pretendem no futuro lançar o black como jogável Lançar esse rei da morte como jogável Eu acho que não Mas o black poderia ser bem da hora Eles estão lutando Eles estão lutando Agora ver esta Taimanin Shizuru Próximo pacote de skin exclusivo além da área vai ser da Shizuru Se não me engano Não Depois da Astarote quem vem Eu vou ver depois Eu falo para vocês Asunyo Shiranui Azuka Quem é esse? Deve ser um Uma transformação Uma transformação aquilo lá? Não sei depois eu vou ver direito Estou passando rápido aqui Não vai ficar muito longo o vídeo Mas se vocês souberem melhor aí sobre o black aí Deixem nos comentários aí É o black a transformação dele Cê tá maluco É ele mano Ele se transformou mano Cê tá louco cara É uma versão daemon dele mano Deyfield black tá ligado? Que da hora meu Da hora em O visual ficou da hora Olha o rosto aqui gente Olha o visual Ele pisca Olha a testa pisca também Mano ficou top esse visual hein Vamos lá então Se ele for o último chefe mano Putz essa é da hora Vamos ver Então Daí Ah eles deram recompensas pra gente né Com forma de desculpa Então O que o inscrito falou pra mim Ele explicou assim pra mim Que a Lilith Store É igual a Bandai Tá? Como se fosse a Bandai Tá? Desse universo de waifus aí É Ele falou que lá na Lilith Store Ele falou que lá na Lilith Store Eles tem direito de vender até bonecos da Super Sonic Quem é Otaku aí conhece Quem é Otaku aí conhece É Bonecas I2Figures da Super Sonic e tal Eles falaram que a É como se fosse assim Naruto Dragon Ball de Cavalier dos Zodíocos Pertence a Bandai Certo? No jogo do Dragon Ball Legends De celular É da Bandai E se eles fossem Colocar o Wicked Fenix Ou o Naruto Colocar o Sasuke O Naruto No jogo do Dragon Ball Legends Teriam que se cobrar por dinheiro Ia ser uma collab Porque A empresa Que Desenvolve o jogo Que a Bandai Deu os direitos Pra essa empresa desenvolver esse jogo Ela não tem direitos Do Naruto Então ela não poderia Colocar por uma agência da Bandai Do Naruto No jogo do Dragon Ball Legends Porque Eles só tem Os direitos Dos personagens do universo Dragon Ball Mesmo caso Da Gremlin Tá? A Anne Rose É Pertence A Elite Store Só que A Gremlin Games Não tem os direitos Da Anne Rose Tá? Só tem Das Taimanins Era o mesmo problema Que acontecia Nos cinemas da Marvel Onde o Quarteto Fantástico É da Marvel A Almaninha é da Marvel Só que A Sony tem o direito Do Homem-Aranha É Outra empresa tem o direito Do Quarteto Fantástico Outra é da X-Man E A Disney Tinha os direitos De outros personagens da Marvel Outros heróis Por isso que Não podia lançar eles Não podia lançar os X-Men É Junto com os Vingadores Entendeu? Atualmente A Disney comprou já O restante Então provavelmente Eles vão conseguir lançar essas coisas Vamos ver aqui A luta tá tenso hein Então por isso que a Anne Rose sempre vai estar por Compra por dia de verdade Nunca por Gema Caraca mano Edwin Black Archon FC Archon de Lash Mano que top Caraca Quatro braços ó Deixa eu chegar mais perto aqui Provavelmente vai ter ele lá disponível em Collections Pra gente poder ver Cadê ele até aqui? Queria ver os poderes só Olha que da hora É pessoas Mano Se desse pra jogar com Black E no meio da batalha se transforma Olha isso daqui Top hein Da hora Deixa eu ver se ele dá mais algum ataque Da hora hein Nossa esse é top hein Algum matérico especial aqui Quero ver Gostei hein Impressionou hein Eu não esperava por essa hein Game of the Games mandou bem nessa Oh no Droga Ah beleza Eu fiquei perto da barraca Não da pra ver Que merda mano Eu fiquei perto da barraquinha lá Mas não deu pra ver Aff Mano Depois eu falo de novo e vejo Bom Vamos ver se vai ter cena agora É agora Olha lá Batalha As taimaninhas juntas Da hora hein Ó A Azuka vai brilhar agora? Será? Finalmente a Azuka vai mostrar que é forte Vamos ver a tua Kiko aí Vocês viram a tua Kiko aí? Não vi? Ó Ó Su Dente dos dragão Ó É dente É mordido eu acho Dragon Fangs O que que é? Ó Cê tá maluca? A sua é forte vai A sua é forte pô O que é? O Iron Man ela? Lançou um laser mano Que da hora É que ela é um droid Ué O que aconteceu agora? Travou? Não Beleza Foi essa cena Ficou legal a cena Gostei de ver a Azuka Finalmente lutando Porque a gente sempre vê a Kirara, Monazaki, Azagi Entre outros lá Mataram ele? Será? Não Mataram ele? Será? Não Já a Azagi chegou Que ela é a protagonista Da hora Tinha que ser jogava esse personagem mano Muito louco Staroth chegou Relaxa Estou num bom humor Não é isso? Staroth não é vilão Acho Isso daí é do mal Isso daí é nervosão Tinha um que lançar sabe quem? A... A... Momoshi Nagi Ou Naji né Que é filha do Momoshi Ela ia ser da hora pra jogar aí mano Nossa Ia ser louco E já... Já tem ela pronta A Grammar Games tem ela pronta já Só que eles não lançaram por quê? Porque ela não venceu o... A votação popular né Que venceu foi a N-Rose Bom Acabou Esse foi o modo história Gostei Achei bem legal Tá Depois eu vou fazer vídeo Jogando aqui no Gatia Depois eu vou fazer pra vocês Vou gravar Vou jogando no Gatia Eita Dei uma travada aqui Aqui jogando no Gatia Pra ver se eu pego apenas a suporte dela Bom gente é isso Gostei Ah... Deixa eu ver aqui Calma aí Collection aqui Cadê Monster Ah... Ele tá aqui Isso é louco mano Olha isso Caraca mano Quatro braços Mano que visual top cara Caraca mano Top hein Daora demais Bom gente é isso Finalizando o vídeo Com Black Na sua transformação Arconde Não sei se é esse o nome Tá bom Joga o modo história gente Tá divertido tá Lembrando que modo história no Ace No Mad No Hard Eles dão gemas E gema é sempre bom Tá Bom é isso Faltou mais alguma coisa? Acho que não É isso galera Falou pra vocês Tchau